Bem, se você quer saber mais a respeito desse segmento gráfico, mirou de impressão, gráfica rápida, comunicação visual, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, as notificações, para você estar recebendo em primeira mão toda vez que a gente colocar um vídeo. Você vai receber vídeos gratuitos e espero que esses vídeos possam te ajudar no seu dia a dia. Se você está querendo ingressar nesse segmento, acredito que vai ser importante para você. Aguardo sua inscrição e fica ligadinho com a gente aqui no canal, ok? Eu queria conversar um pouquinho com você hoje. A gente vai fazer vídeos, né? Colocando aí para vocês vídeos que eu vou falar a respeito do dia a dia da gráfica e vou caminhar por alguns assuntos. Então, esse vídeo hoje eu queria falar a respeito do que aconteceu com o segmento gráfico. Hoje eu tenho 43 anos, eu comecei a ter envolvimento com gráfica com 20 anos de idade, né? Então, eu acompanhei um pouco do que aconteceu no segmento gráfico. Quando entrou a era digital, o computador, o microcomputador começou a ser acessível, o segmento gráfico mudou drasticamente, né? Antigamente, as coisas eram feitas montadas manualmente. Tipografia, fotocomposição. E com o computador, a pessoa com a tela de computador com programas, estava tudo na mão dela e ela tinha ali, começou a surgir, né? Um segmento novo no ramo, no ramo gráfico, que são os designs gráficos, né? E então, você começou a ter várias agências oferecendo artes gráficas, né? Serviço de design e criação. E o que aconteceu? A partir do momento que a tecnologia foi evoluindo, as impressoras portáteis começaram a ficar mais acessíveis, a impressão começou a ficar mais barato, começou a surgir, então, as gráficas rápidas. E junto com isso, para agravar mais ainda o segmento, o que aconteceu? Antigamente, eu lembro que eu cansei de fazer 300 mil panfletos, 500 mil panfletos para a empresa que entregava gás, para a empresa que fazia o serviço de entrega, eles panfletavam de verdade. Hoje em dia, você faz 5 mil panfletos, 3 mil panfletos, e tem gente que quer fazer mil panfletos, quando não quer fazer 100. Por quê? Por causa das mídias digitais. Então, as pessoas querem imprimir menos, né? De repente, com mais frequência, imprimem menos, porque a divulgação é feita através de mídias sociais. Elas querem impressão rápida e em baixa quantidade. E o que possibilitou isso? Foi a tecnologia. Então, você viu, você tinha ali uma grande, muita gente estudando design gráfico, muita gente. Então, foram surgindo arte finalista, design gráfico. Você acabou que não tem demanda, você não tem emprego para todo mundo, porque é muita gente estudando, né? Aí você viu um design que se forma hoje, vai trabalhar numa gráfica. Nas agências, são pouquíssimas as pessoas que têm a sorte de conseguir um bom emprego e está bem empregado. Então, é muita gente que sabe mexer em computador, que se formou, pessoas que não se formaram e que estão hoje vendendo serviço gráfico, porque é uma forma de se ganhar dinheiro, de se entrar em algum dinheiro, né? Porque hoje em dia você, a facilidade que você tem de se fazer as coisas e terceirizar serviços é muito grande. Então, eu queria te perguntar hoje, você que está ingressando nesse segmento, qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua realidade hoje? Você é um arte finalista? Você é um design gráfico? Você já faz criações e quer ter a sua empresa, quer ter o seu negócio sem ajudar nessa prostituição do mercado, porque o mercado gráfico, ele já está prostituído, banalizado. Só para você ter uma ideia, um cartão de visita, a PrintArt foi fundada há quase nove anos atrás. O cartão de visita é o mesmo preço, nunca aumentou nenhum centavo. E tem muita gente vendendo um cartão de visita mais barato que eu. Muita, muitas e muitas pessoas. Então, quem é você hoje? O que você está fazendo? Por que você quer empreender nesse segmento? Essa é uma boa pergunta. Existem profissionais que vão migrando para o segmento, para as artes gráficas. Você vê que a maioria delas são pessoas que trabalham com arte, têm a facilidade de fazer a arte final. O designer, eles estão vendendo os serviços. Estão vendendo, muitas vezes, por um preço muito baixo e se tornando até uma concorrência desleal com quem tem uma estrutura física, com quem paga funcionários e paga aluguel e tem um valor fixo alto para manter o seu negócio funcionado. Então, a primeira dica que eu dou para você, design que está começando, valorize o seu trabalho. Valorize a sua mão de obra. Valorize o valor, o produto que você está entregando para o cliente. Se você entrar por uma estrada, por um caminho, você não vai ter como retornar depois. Então, cobre o preço justo, vê o preço de mercado. Se você for querer fazer a sua carteira de cliente em cima de preço, você vai se arrebentar. Por que você vai se arrebentar? Porque não tem como concorrer com um outro segmento que está surgindo no Brasil, um segmento já antigo. Eu acompanhei a implantação desse segmento. Há 20 anos atrás, eu fui para Fortaleza tentar implantar esse tipo de serviço que é, hoje em dia, chamado de gráfica online. Não existia isso, você juntar chapa de cartão de visita e chapa de panfleto. Não existia isso. E eu lembro quando isso foi implantado. A gráfica com a qual eu trabalhava, a gente fazia chapa de cartão de visita. A gente juntava 60 cartões de visita e rodava chapinha de cartão. Depois começou para o colorido. Quando o colorido cartão fotográfico surgiu e policromia com a plastificação, na época, a gente cobrava 250, 300, 400 reais, um milheiro de cartão. Agora, o pessoal está vendendo cartão de visita, é R$19,90, o milheiro. Então, se você for pelo preço, o que vai acontecer? Você vai bater de frente com o segmento que está aí hoje, que veio e chegou forte, e está tirando muito cliente das gráficas convencionais, que são os e-commerces. Se você pegar as gráficas virtuais, você vai pesquisar, se tem várias, na sua cidade, você vê qual é que te atende na sua cidade, as duas mais fortes que estão aí. Se você pesquisar no Google, gráfica, vai aparecer para você, print 360 e imprimir, entre outras, dependendo da sua localização. Aqui no Rio tem várias. Então, qual é a dica que eu te dou? Não vá pelo preço. A Print está vendendo cartão a R$14,99, só que eles são e-commerce. Eles não têm, você não tem que se basear por esses preços. Você não precisa entrar nessa guerra de preço, porque o nosso atendimento é personalizado. Você olha no olho do seu cliente, você conversa com o seu cliente. Eu costumo usar um slogan aqui na empresa, para poder a pessoa saber que ela não está comprando em uma loja virtual. Eu costumo dizer que aqui tem gente para te atender. Aqui tem gente para te atender. Você vai chegar, eu vou estar atendendo. No atendimento, a gente se apresenta. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Qual é o seu nome? Tem um atendimento pessoal. As meninas também que atendem aqui. Tem sempre gente para atender e para resolver o problema do cliente. porque não é todo mundo que gosta de comprar em e-commerce. Então, o segmento, eu estou falando aqui já de e-commerce, comecei a falar a respeito do que aconteceu no segmento gráfico. E para dizer para você o seguinte, se você é designer e está começando agora, não entre dentro, não entre nessa briga de preço. Não entre nessa briga de preço. Venda valor. Venda aquilo que você vai entregar para o cliente e ele vai pegar na mão e vai falar assim, isso aqui tem valor. Como é que a gente passa o valor para o cliente? É antes de vender, é antes de apresentar arte, é no atendimento, é no conversar, é no oferecer soluções, é no passar conhecimento da forma que você fala, o cliente sente segurança. É você falar para ele, pode fechar comigo, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, e você vai ser atendido de uma forma comigo, que você não vai ser atendido em outro lugar. Então, isso passa segurança, passa certeza do que você está fazendo, do que você está falando. Então, isso é um vídeo, já está com 10 minutos, mais um bate-papo. Eu pretendo, ainda estou sem celular, ainda estou sem câmera, estou no celular, eu pretendo fazer vídeos explicativos, passando um passo a passo de dicas mais técnicas para a gente estar conversando a respeito de muitos assuntos. Mas, enquanto a minha máquina não fica pronta, a gente vai batendo um papo aqui no celular, eu vou colocando para vocês, a gente vai interagindo e trocando essa ideia. Portanto, valorize o seu trabalho, você é um profissional, você está oferecendo um serviço diferenciado, personalizado para o seu cliente. Você não tem volume para vender 100 milheiros de cartão de visita em um dia, não é? 100 cartões em um dia, você vende um cartão por dia, você vende dois cartões por dia. Então, valorize o seu cliente, porque o cliente que está comprando com você um cartão hoje, amanhã vai te fazer uma compra muito maior e sabe que pode contar com você e confiar em você. Tá bom? Meu nome é Marcelo Giovanelli, um grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!